Hoje não vai ter tecido, nada de tecido, vai ser isso aqui ó Vocês vão descobrir o que é que é essa pecinha aqui Mas, quer saber, não quer? Mas antes de mais nada eu vou mandar três beijinhos Um pra Sueli de Indianápolis Outro pra Eugênia de Brasília E outro pra Filma de Capão Bonito, São Paulo Beijo lindo pra vocês, tá bom? Então, vem descobrir o que é essa pecinha aqui Quer descobrir? Então vem Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite Já terminei o ponto, agora vai se apresentando pra mais um nosso passo Então, vocês vão aprender pra que serve essa peça aqui, olha Tá vendo? Vocês devem ter essa peça em casa e nem sabem o que fazer com ela E ficam se martirizando aí Bem, essa peça aqui é chamada de guia de quilte Em vez de você passar um monte de linha no seu trabalho, tá? Pra você depois seguir em cima Você usa essa guia aqui pra você fazer o quilte Como é que coloca isso na máquina, né? Essa é a pergunta Bem, você tem essa peça na máquina, né? A sua máquina tem essa peça aqui Aonde você encaixa, né? A sua sapatilha, tá? Aqui você solta a sapatilha, né? E aqui você encaixa Aqui, ó, você pode ver que você tem um buraco Tá vendo, ó? Tem um buraquinho aqui, ó Ó, chega mais pertinho pra você poder ver, ó Tá vendo? Um buraquinho Esse buraquinho, gente, que você vai enfiar Esse bagulhinho aqui, ó Eu chamo de bagulhinho mesmo Tá? Esse ferro, olha Você vai enfiar aqui, ó Ó Tem que fazer um pouquinho de força, tá, gente? Porque isso aqui tem uma pressão Pra isso aqui não escapulir e nem ele andar Então você tem que fazer um pouquinho Um pouquinho só, tá? De força pra ele entrar Colocando aqui, ó Você vai ver qual é a distância que você vai usar Se vai ser 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros Qual vai ser o tamanho que você vai querer ver o quilte? Fazer seu quilte, tá certo? Então vamos pra máquina pra gente fazer esse passo a passo Bem, gente Vamos colocar aqui essa peça primeiro, né? Porque a sua máquina já está com essa peça Então nós vamos colocá-la Ó Apertamos aqui, né? Normalmente a sua máquina está assim Pronto Aí vamos pegar a peça que a gente falou E vamos enfiar naquele buraquinho Que a gente disse que tinha aqui atrás Ó Viu? Aí, ó Ó Tá vendo? E agora nós vamos fazer o nosso quilte Bem, turma Vamos lá Ó Escolhi aqui, ó 3 centímetros Boto a régua aqui Abaixo aqui, ó Aonde a agulha bater aqui em cima do 3 Eu ando com isso aqui Até chegar a régua, ó Tá? Se eu quiser 2 centímetros Eu ando mais um pouquinho Vou fazer de 2 em 2 centímetros, ó Tá? Já está marcado para 2 em 2 centímetros Vou fazer na diagonal, ó Boto aqui Já saindo aqui fora E vou fazer a primeira linha Vamos fazer com um ponto mais largo, tá? Para ficar bonito Ó Fizemos essa linha aqui, ó Fizemos essa linha aqui Vamos usar ela de guia Tanto é por isso que é chamado de guia, ó Essa peça, ela tem que correr em cima dessa linha aqui, ó Para a gente colocar 2 centímetros certinho, ó Conforme ela corre aqui em cima Aqui em cima Ela faz Ó Certinho, tá vendo? E você não precisa ficar riscando Linha para você depois passar em cima, ó Faz tudo de uma vez só Aí, ó Tá vendo? E assim você vai quiltando, ó Ó Essa peça fica fora, gente Mas essa aqui tem que ficar dentro, tá? Do tecido Ela tem que estar na reta, ó Tá na reta A gente só guia ela aqui, ó Pronto É só você fechar tudo E você fazer o seu quilt Quer fazer ao contrário? É só começar daqui para cá, ó Tá? É isso aí Gostaram, gente? Então dá like aí Compartilhe Se inscreve no canal Tá bom? E se vocês quiserem algum produto meu Só olhar aqui embaixo Que tem meus contatos Tá bom? Descobriu Foi fácil, não é fácil? Então agora não vem com esse papo de Ah, eu não sei fazer quilt Ah, eu não tenho régua Então é só ter essa linda pecinha aqui Para vocês fazerem lindos quilts Reto no trabalho de vocês Tá certo? Quer entrar em contato comigo? Acesse aqui embaixo Tem meu telefone Tem meus apps Tem tudo para vocês falarem comigo Quer minha calculadora Quer meus moldes Tem tudo aqui Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tá bom? E dizer De onde é que vocês estão falando E eu vou mandar beijinho Tá bom? Um beijo lindo No coração de vocês Tá ok? Eu fui Mas eu volto